E que atire a primeira pedra que não teve a ambição de conquistar a mil e cem Pra atirar de giro na quebrada e o sonho da molecada é ter uma evo que também Ergue a cabeça, vai na fé, insiste, não deu certo, persiste, tudo pode acontecer Seu sonho nunca vai virar realidade, se a vontade do progresso morre dentro de você Já vi o falso, se passa pro bom amigo, já vi pobre e fica rico nas voltas desse montão Já vi o drogado, liberto, forma família e o cara desempregado, ser chamado de patrão Eu MC desconhecido e estouro o hit, porque acertou no beat e agora tem até fã E seu esforço parece até em vão, só que o merito e a honra sempre vem no amanhã Longe das drogas e da criminalidade, pois sua capacidade é infinita e vai além O seu injusto conquista, corre em perigo, prepara que os humilhados vão levar o mar também Surrigo, carro, balada, mansão na praia, status sacrificada, desse sonho eu acordei Abre meus olhos e vi minha realidade e todas minhas vontades, graças a Deus conquistei Você conhece Malharu? Já vi o falso, se passa pro bom amigo Já vi pobre e fica rico nas voltas desse montão Já vi o drogado, liberto, forma família e o cara desempregado, ser chamado de patrão Eu MC desconhecido e estouro o hit, porque acertou no beat e agora tem até fã E seu esforço parece até em vão, só que o merito e a honra sempre vem no amanhã E seu esforço parece até em vão, só que o merito e a honra sempre vem no amanhã E seu esforço parece até em vão, só que o merito e a honra sempre vem no amanhã E seu esforço parece até em vão, só que o merito e a honra sempre vem no amanhã E seu esforço parece até em vão, só que o merito e a honra sempre vem no amanhã E seu esforço parece até em vão, só que o merito e a honra sempre vem no amanhã E seu esforço parece até em vão, só que o merito e a honra sempre vem no amanhã E seu esforço parece até em vão, só que o merito e a honra sempre vem no amanhã Obrigado.